Faz, 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 cara de espírito santo é o DJ Brenin, pô E é DJ Brenin, fala pra elas Ela fica impressionada com o porte dos amigos Dá pra ver na cara dela que ela gosta de bandido Vem com o DJ Brenin, doida pra dar buceta Fode com o face a preta, fode, fode com o face a preta Oi, fode com o Brenin, do meiota de luneta Fode com o face a preta, fode com o face a preta Oi, fode com o Brenin, do meiota de luneta Vem com o DJ Brenin, vai machucar, tô checa hoje Vem com o DJ Brenin, vai machucar, tô checa hoje Fica de quatro, faz a pose, fica de quatro Faz a pose, fica de quatro, faz a pose Vem fute com a tropa do homem Ela fica impressionada com o porte dos amigos Dá pra ver na cara dela que ela gosta de bandido Vem com o DJ Brenin, doida pra dar buceta Fode com o face a preta, fode com o face a preta Oi, fode com o Brenin, do meiota de luneta Tchuu, tchuu exalado, deixa molhada a buceta de todas essas minas gostosas Sabe que nós tem nota de cem, por isso ela vem passar Tá no meu meiota, misterionatário Traficante ainda vive de golpe, é disso que ela gosta Sabe que nós tem nota de cem, por isso ela vem passar Tá no meu meiota, olha como ela fica louca quando vê o Brenin passar É que na fuga ele é o bicho e gosta de marular Olha como ela fica louca quando vê o Brenin passar É que na fuga ele é o bicho e gosta de marular Gage, gage, gage com o bicho que não te leva pra treta Toma, 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 que toma na buceta Toma, toma, toma na buceta Toma, toma, toma na buceta Os criam nota de brincadeira Oi, toma, toma, que toma na buceta Oi, toma, que toma na buceta Oi, o DJ Brenin Soca, soca pra tua buceta Tô na vinha de espírito santo Hoje tu vai passar mal Me chama de marginal E ca de boca no meu pau Ela gosta de bandido Ela gosta de mistério Ela gosta de sentar no pau Cheio de processo O DJ Brenin É o famoso marginal Vai pegando a navinha E vai tacando, vai tacando, vai tacando o pau Vai tacar, 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 tacando o pau Para de caô Eu sei que tu se amarra na pt do bandidão Tu, tu já se entregou Quando viu o DJ Brenin De rádio e de copão Oi, vamo fazer um acordo Pra ficar legal Finge que me ama Cavalgando no meu pau Oi, vamo fazer um acordo Pra ficar legal Saca com a xereca Na ponta do parafal Oi, vamo fazer um acordo Pra ficar legal Sarra no Brenin Que ele tá de parafal Vocês estão curtindo O Terror de Espírito Santo